Alô, alô, Guarulhos! Gente, sexta-feira clássica, eu tô aqui na pista 4x4 com 2,20 de altura, no maior showroom Jeep do Brasil. Seja bem-vindo, Jeep Guarulhos. E se liga porque meu parceiro, aqui a parceria monstra, o Rony preparou um showroom maravilhoso hoje. Só ofertas espetaculares. Então, ó, você que tá em Guarulhos, você que tá da Zona Leste pra cá, vem pra cá na Avenida Guarulhos, número 1780, fechou? Alô, alô, Arujá! Você de Arujá, o melhor negócio em Jeep, seja seminovo ou zero quilômetro, tá aqui. O maior grupo Jeep das Américas, tá aqui. E agora, o maior canal pra falar do conteúdo Jeep, está aqui. Seja bem-vindo à plataforma digital do Guião. Se você não está inscrito, eu te convido, dedo no botão, se inscreve e ativa o sininho. Porque toda sexta-feira, eu tô aqui em Guarulhos com ele, o seu consultor Jeep. Rony! Fala, parceria! Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde, irmão. Você tá bem? Tô bem. Vamos lá começar aí com uma super oferta, tá? Meu, os carros top. Vamos entrar de ano novo, carro novo. Vamos, vamos que vamos, né? Vamos embora. Embaixo e vamos com as ofertas. É isso aí. Vamos começar aqui. O que você preparou? Vamos lá. Vamos começar aqui com o Onix. Olha, já preparou o compacto mais vendido no Brasil. E eu vou te falar uma coisa. Se você é motorista de aplicativo, ainda paga aluguel, saia do aluguel hoje. Mas como é que eu saio do aluguel? Porque o Rony montou um plano sem entrada. Você quer saber como? Agora, anota aí o WhatsApp que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua relação com o seu carro de trabalho. É o 11-94781-3400. Olha, Rony, repete aí. 11-94781-3400. A prova sem entrada? Sem entrada. Bora. Então vamos lá. Vamos falar do Onix LS, o compacto mais vendido em 2018. Qual a quilometragem, Rony? Esse tá com 60 mil km. Boa, perfeito. Feito pra andar, feito pra rodar. Calçada nos Goodyear, completo, ar, direção, vidro, trava, mecânica. Completinha. 1.0. E o preço? R$ 36,900. Sem entrada? Sem entrada. É só ligar, manda seus documentos por WhatsApp. Eu faço a consulta aqui. E se der, a gente já aprova essa ficha por telefone. Eu posso falar? Se der não, o Rony vai dar. Esse é o cara. Rony, vamos que vamos. Agora num carro estiloso, carro global. Chevrolet Sonic. Qual é a versão? Esse é um LTZ. LTZ, topo da gama. 2012, baixa KM, 68 mil km. Tá aí, boa. E o preço? R$ 31,9. Tá aí, o Rony já apertou. O mais barato, o mais barato da Web. É o mais barato da Web? Mais barato da Web. Ó, vem pra cá. Alô, alô, Guarulhos. Avenida Guarulhos 1780. Agora nós vamos de Ford EcoSport, o precursor das SUVs no Brasil. A Ford trouxe ao Brasil esse carro e vendeu mais de 600 mil unidades. Qual é a versão, Rony? Essa é uma XLT 1.6. Topo da gama, né? Completona. 90 mil km. Ó, e essa tem até um refrigeradorzinho ali no porta-luvas, sabia? Em cima. Dá pra você pôr no seu Guaraná. Só cervejinha, deixar lá. Aí sim. Igual o ar, ele vai congelando, vai gelando, mantendo gelado. Vamos que vamos. Ô, Rony, preço da joia? R$ 25,900. Tá barato? Documentação e a primeira do IPVA grátis. Aí sim, compromisso Jeep firmado com você. Agora nós vamos pro queridinho dos SUVs, aquele que tá emplacando uma barbaridade. Honda HR-V, qual a versão, Rony? Essa é uma EX. EX, legal, hein? EX é top, hein? Vamos lá, Rony. 140 cavalos, câmbio CVT, preço da joia? R$ 66,9. Tá barato, Rony? Barato, barato demais. Isso. Aí sim. Venha conferir, né? Tem que vir conferir os carros. Vem pagar pra ver? Vem pagar pra ver. Compromisso, Rony? Isso, laudo aprovado, 100% aprovado. E a transferência? Transferência grátis. E a primeira do IPVA também grátis. Isso só na Daruja. Isso, Rony, é demais, hein? Ó, vamos de prata da casa? Isso. Qual que é isso aí? Uma longitude. Longitude. Ô, Rony, explica pra galera que tá assistindo a gente o que que muda na versão longitude. Ela é a versão intermediária e ela já traz o que de série? Esse já tá com banco em couro. Boa. Tá? Roda aro 17 nessa versão. Boa. O que mais, Rony? Essa 16 vem com a roda 17. Se fosse a 0, eu viria com a roda 18. Boa. Tá? Ela é 132 cavalos. Certo. Tá? Completar essa. Ar-condicionado digital dual zone. Dual zone. É, tela de 5 já com wheel connect e GPS integrado. Isso. Volante multifuncional. Pedal shift e as aletinhas pra troca de marchas. Sim, sim. Câmbio. Isso já é de série, né? 6 velocidades. É legal. É legal falar porque muita gente não sabe. Não sabe. E esse é um carro, eu vou te dizer, dentro da proposta de SUV, vai te entregar muito. Acionamento do freio eletrônico, a suspensão independente McPherson nos quatro eixos. Não transmite pro cockpit as imperfeições da rua. É bem legal. Vem andar aí, vem fazer um test drive, porque essa é uma excelente opção. Preço da joia, Rony. 60 mil e 900. E a quilometragem? 72 mil km. Boa, boa, boa. Proporcionalidade. Agora vamos nele. Ó, lançamento 2019 tá na caixa. E essa cor? Salve Timão. Linda, linda, linda. Preto e branco. Preto e branco. Salve a nação alvinegra. Vambora nele? Vambora nele. Vamos lá. Fala do carro, Rony. É um Cactus 2019, completinho, com 10 mil km. Tá na caixa. Na caixa, na caixa o carro. Esse teto, velho. Olha isso, mano. Top, né, Thiago? Foi plotado. Não, é original. É de série, cara. Ó, e é um carro cheio, cheio, cheio de detalhes. Primeiro, eu acho que ele vem com essa linha de trazer uma rabetinha mais do cupê, aquela coisa mais curtinha, né? A traseira, outro dia eu vi isso aqui na rua e aí meu filho falou, nossa, papai, olha, só os quadradinhos acesos aqui, que é LED aqui dentro, tá? Papai, é um Corvette? Gente, falei, não, filhinho, não é um Cactus. Presta atenção nesse carro na rua e aí a noite ligado e me fala, olha isso aqui, rodas de liga leve de 17 polegadas, gente. E esse interior, olha o cluster, todo, todo, todo digital. Vidros elétricos, retrovisores elétricos, ó, sente a pegada, gente, vem comigo. Direção curtinha, um raio gostoso e o painel todo, todo, todo digital, nada analógico. Então é muito, muito, muito legal. Aqui você tem as funções de mídia que já estão integradas, hands free, pra você fazer e receber suas ligações, tá vendo aqui, ó? É chamada de voz, atendimento das ligações e comandos de voz aqui também. Ar-condicionado, mas cadê o ar? É digital, galera. Você entra com ele aqui, ó, e faz o gerenciamento dele nessa tela maravilhosa. Ah, eu quero fazer o ignition ligar o carro, chama aqui, ó, e detalhe, tá? Aqui, câmbio automático com seis velocidades e o modo S, são 116 cavalos de potência, é um produto PSA, Peugeot Citroën, com acabamento fantástico. Qual que é essa versão, Rony? Ó, tem tecido no painel, mano, é demais, cara. Mano, você gosta de francês? Gosto, sou apaixonado. Não dá pra não ser. Olha o que te entrega, gente. É muito, 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 muito legal. Top, né? Top, topzera. Eu recomendo, você pode ligar, desligar os alarmes, o sensor volumétrico. Ó, a piloto automático dele vem aqui, ó, na parte traseira do volante. Meu, fantástico. Esse carro é muito, muito, muito legal. Aí, eu gostei. Você gostou? Faz uma reserva com o Rony. Ah, tem o modo S, tem o modo Eco também. O modo S, o que ele faz? Mas, ele retarda a troca. Ele vai levar o giro mais acima. O modo Eco, o inverso. Ele faz trocas mais curtas, mais suaves e o carro consome menos combustível. Maravilhoso, perfeito. Um design fantástico. Eu gosto muito. Eu falo assim, que os franceses são primorosos no acabamento, na entrega, direção elétrica, o visual louco demais. Olha essa frente, velho. Você olha assim, inclusive aqui você tem até uma remetência de um produto FCA, né? Aqui vem a linha Toro. Toro. Maravilhoso, cara. Em cima, né? Muito bacana. E ele tem um bloco ótico. São três. Alto, baixo, tá? DLR, alto, baixo e mais auxiliar. Gente, é animal esse carro. Então, você está dividindo o seu bloco ótico em um, dois e três. Três blocos. Três divisões. Gosto muito. Gosto demais. Preço da joia, Rony. 72,900. Não, não, não. 71,900 para hoje. Baixou hoje, hein? Baixou mil. Vamos que vamos. Vamos de japonês. Vamos do compacto mais espaçoso do Brasil. Esse que é o Nissan Marte 1.0. Isso, 1.0 completasso. E a versão? Esse é o SL. E a quilometragem? 120 mil. Boa. Tá aí, ó. Esse aqui, gente. Ah, tá mais rodado? Sim, tá rodado. Por isso que tem menor preço e o mais acessível da internet. Vambora. Partiu agora mais uma HR-V. Qual a versão, Rony? LX. LX, câmbio CVT, 140 cavalos, 1.8, preto, lindo para você. É 65,990, Rony? 64,990. E a quilometragem? Esse tá com 78 mil. Tá aí, proporcional à idade. Vamos agora no irmão maior da linha Nissan. Esse monovolume tem muito, 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 muito espaço. Um motorzão, 1.8, andador, bom de andar, espaçoso, um câmbio automático. Nissan Levina 2014. E aí, Rony? De 31,9 por 29,900. Baixou dois, 29,900. Isso. E nós, tem mais? Tem mais. Vamos lá, o segundo bloco aqui do outro lado. Vamos acelerar com o Rony. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Rony, tem plantão esse final de semana? Plantão, no sábado, das 9 às 19, domingo, das 10 às 18. Ó, tem carro chegando. O guincho não para. Não para aqui. O carro chegando. Vamos que vamos. Bora. Aqui agora é o Ford Fiesta. Esse é o mexicano. Isso. 2012. Qual a versão? SL. SL? É. S-E-L. É, desculpa, é S-E-L. Isso mesmo. Aí sim, top, 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 top. O que você preparou para o show de ofertas? Esse é 28,900. Tá barato, tá caramba, Rony. Vamos lá. Isso aqui, 2018, essa é um SL super leggero ou super veloque? Essa é a versão. Vou sair daqui do caminhão, galera, porque o barulho é um monstro. Essa aqui, painel todo em couro, digital, cluster digital, igual o Citroën, revestimento em couro. Valeu, caminhão. Obrigado, parceiro do guincho. E, ó, essa aqui é aquela topo, topo, topo das galáxias. Até o retrovisor é 360 graus. Se liga, tem uma câmera. Ó, e essa, ele tá equipado com uma câmera e ele reflete. Lá projeta no seu display as funções que você tem do lado de fora. Rodas de 17 polegadas. Lindo, lindo, lindo. Não à toa, tá vendendo uma barbaridade. Rony, quilometragem da joia. R$ 54 mil km. Aí sim, hein, Nissan? Que super leggero essa, certo? De R$ 75,900 por R$ 73,900. Documentação grátis e a primeira do IPVA. Não vamos esquecer, hein? E Fiesta, na falta de um, tem dois. Esse é um 2015. Qual a versão? Essa versão... Essa acho que é a SLE também. SLE? Ó, aí sim. O Rony tá só com as topzera, mano. Rony, 1.6. Andador, mecânico. 68 mil km, novo na caixa. Aí sim o preço. R$ 32,900. Tá barato. Tá barato demais. Agora nós vamos ao Dini de Sandero. Essa é a versão Stepway. Com câmbio automático, motor 1.6. Bem legal. As rodas de 16 polegadas. Aqui, calçada no pneu com perfil mais alto. As caixas de roda, todas elas mais altas. Máscara negra, muito legal. Lá dentro ele também é bem exclusivo. Quilometragem, Rony? Esse tá com 60 mil km. 60 mil km, é nada. E aí, Rony, 2014? Isso, R$ 34,900. E é automático, hein? Top. Automático. Top, 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 top. Top, top, top. Ô, Rony, vamos emendar o zero aqui? Já vamos entrar já direto e já vamos emendar o zero. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, Rony, eu quero fazer o test drive. Eu tô vendo os carrinhos aqui na pista. Tá aqui, ó. Versão limited já com high-tech pack. Aí eu tenho lá o diesel do Compass. Tenho também o Renegade. Tô vendo aí essa cena linda chegando o guincho com mais carro. Aí eu pergunto pro Rony. Ô, velho, mas eu quero andar no carro. O negócio tá ali, tá bonitinho, tá montadinho. Tem o limited, velho. O test drive no limited. Isso. Como que é isso? Só chegar, vamos fazer o test drive. Só chegar. É isso aí? Vem pra loja. Fala na tela e vem. Não tem essa refrescura de, ah, não vou fazer. Não, vem pra cá que a gente já faz na hora o test drive. Não precisa marcar nada. Não precisa marcar a hora. Chegou aqui, vai ter um consultor Jeep pra te atender. Com certeza, na hora. Esse é o padrão da Rony. Alô, alô, Guarulhos. Bora pro zero quilômetro. Vamos pra cá. Showroom de zero quilômetro montado. E eu queria falar o seguinte, 2020 chegou. É ano novo, porém o preço é de carro velho. É isso, Rony? Isso mesmo. Preço de 2019. Últimas unidades, modelo 2020. Zero quilômetro. Beleza, 19 e 20. Preço aí, Rony, o que você preparou pros preços? Vamos falar pra galera. Vamos falar. Vamos falar aí. Vamos falar primeiro do Renegate, tá? O de entrada. Manda. 72 e 900. As últimas unidades. Por acaso é esse aqui, ó. Sem a barra de teto. Sem a barra no teto, lembrando que é a versão FWD, aquele carro da Isencel. Ah, eu quero com a barra o Rony tem pra você também. Tenho. Certo? O Rony tem limiter? Tem, sim, senhor. Sport. Tem tudo, Rony? Tenho todos eles, todas as versões. Bônus a partir de 9 mil reais. Quanto, Rony? 9 mil reais na Renegate. Gente do céu. Ah, eu tô pesquisando. No Trending, né? No Trending, com o seu carro na troca. Com o seu carro na troca. Rony, quero saber mais, como é que eu faço? Só lhe ligar, 94781 3400. Rony, agora eu tenho um CNPJ, sou produtor rural. Como é que fica? Tenho desconto também, tá? É só me ligar, eu passo os preços, vejo tudo pra você via telefone, WhatsApp. E Compass, tem aí? Tenho Compass, sim. Chegou? Tem todas as versões. Vem pra cá. Aí, se liga no visual. É o maior showroom de São Paulo, gente. Ó, você vem aqui, ó. Compass Sport na entrada, na porta da loja. Vem pro Longitude, que tá aqui te esperando. Você quer Diesel, o Trunho Rock? Tem também. Você quer o Limiter? Tem também. Você quer o S? Sabe aquela versão exclusiva? Que quase nenhum showroom tem? Aqui em Guarulhos tem. Bom, pensou Jeep? Pensou Daruji Guarulhos. Nas Compass, bônus até 13 mil reais. Pra pessoa física. Jurídica, até 17%. Ô, louco. Venha conferir. Tá aí. Fechou? Convite tá feito. Sábado e domingo tem plantão com o Rony e equipe. Que horas a que horas, Rony? Sábado, das 9 às 19 e domingo, das 10 às 18. Esse é o cara, Rony. Vem? Vem pra cá.